Música 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 Aqui é bom, mostra, mostra, fala, fala, grava aí, grava aí. Luquinha, aqui tem história. História tem eu, estou desde 94, eu tenho a de 1.100 e a de 1.200. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Ei, vira aí! Negócio vai desfilando aqui, olha aqui a passagem Música Vamos, vamos! 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 Caraca! 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 . . . . . . . . Estão sentados! O cara é orgulhoso, eu acho que essa é a palavra, orgulhoso de todo mundo. Acreditamos, temos um estilo de jogo, não mudamos, eu acho que a gente ainda não ganhou nada, fizemos história hoje, temos que ter humildade, todo mundo massacrou a gente, deu porrada na gente, não respeitou, cada um aqui tem uma história, eu acho que agora a gente tem que ter os pés no chão, que é humildade, trabalhar mais ainda. Sabe, e isso aqui faz muita diferença, faz muita diferença, sabe, eu falei, pensar importante, legal, mas não é o mais importante, o mais importante é a mensagem, é o que a gente fez, que é de acreditar, acreditar. Alguém aqui não acredita em nós, em nós mesmos, o céu é o limite mesmo, o céu é o limite, a gente não controla o resultado final, mas a intenção e o coração só quem conhece somos nós mesmos, o nosso limite somos nós que colocamos. Então, o céu é o limite, o céu é o limite, tá, hoje eu e minha família somos muito gratos a todos vocês por tudo que vocês fizeram, obrigado, obrigado por mudar minha vida, tá, eu sei que vocês mudaram um monte de vidas e um monte de pessoas que vocês nem conhecem, que a gente nem conhece, tá, fazendo um momento de alegria hoje em muitas casas por aí, tá, então obrigado e parabéns. Eu falei, vamos acreditar, vamos ter fé, vamos acreditar, papai do céu, esse cara aqui, ele nos mostra o caminho, independente da sua religião, tá, a gente tem um pai maior que ele nos atende quando a gente perde de coração e a gente faz o merecido, então vamos orar e agradecer por tudo que ele tem feito pela gente, tá bom? Pai, nós vamos, o céu, 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 o céu. Fala galera, gostaram do vídeo? Então se inscreve no canal do Furacão.